Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day. Galera, estamos aí para mais um invasão de vingança aí à base do player 9583, tá? Antes de começar esta invasão, gostaria de mandar um salve aí para um inscrito do canal, dois inscritos, tá? Primeiro aí o RushadorBR que está todos os vídeos aí comentando, tá? Um grande salve aí. E o outro salve aí vai para Jaeliton Luz, tá? Um grande salve. E se você quer salve aí no próximo vídeo, deixa aí nos comentários aí, tá? Seu nome, né? O seu nick, de onde você é, que aí fica melhor eu mandar um salve para vocês, tá? Também eu vou pedir desculpa, tá, galera? Porque a gripe está querendo me pegar, mano. Está meio estranho, então eu acho que a minha voz aí vai estar um pouquinho meio sei lá, tá? Mas sem delongas, 35 dias de invasão, mano, é de perigo. A última base que eu peguei, galera, eu... Provavelmente vai vir antes desse vídeo aqui, tá? Mano, muito enorme a base, tá? Enorme. Eu vou deixar um print aí dos itens que eles acabaram de me levar aí, tá? Então vamos lá fazer essa invasão aqui. Eu vou ir dirigindo mesmo. Estou com energia aqui, mas vou usar gasolina mesmo, tá, galera? Eu já dupliquei ela, então vamos lá fazer esta invasão de vingança e duplicação de itens. Beleza, já chegamos aqui na base. Mano, cheio de árvore. Base perfeita para duplicação de itens, tá, galera? Na última invasão aí eu perdi, acho que foi 6 carteiras roxas. Acho que foi isso. E agora eu vou recuperar elas, tá, galera? É show de bola. Vamos dar uma olhadinha aqui já na caminhonete. Opa, com o telão. Vamos pegar tudo, tá, galera? Deixar nada para trás aí. Se eu faço até uma farm aqui, está cheio de madeira. Mano, tem um baú bem aqui, ó. Mano, estou vendo que tem um baú bem aqui, hein? Vamos dar uma olhadinha aqui na... É, não tem nada na base, galera. Não tem nada. Aqui é os itens aí, né? Para ele ir à bancada do armeiro, a motinha dele. Não tem nenhum item. Beleza. O negócio é o seguinte, vamos explodir, então, esta parede aqui. Provavelmente já vai vir os zumbis, né? Deixa eu dar uma olhada. Caramba, já veio para 22 de barulho, mano. Cuida aí, cachorro. Cuida aí, cachorro. Cuida aí, porque eu estou com uma roupa bem fraca aqui, tá? Colocando a habilidade aqui. Nossa, já está vindo outro gordão. Fazer a eliminação deles aqui rapidamente. Beleza, já foram eliminados. Show de bola. Já destruímos um baú aqui com esta explosão. E vamos dar uma olhada aí nos itens incríveis que eles deixaram aqui para mim. 20 galões de gasolina. Uma parteleira. Mano, muito legal, muito legal mesmo. Mano, vou dar uma olhada aqui nessa AK. Ela está quebrada. Ela está quebrada. Vamos pegar tudo. Porque no último vídeo aí, também é... Penúltimo vídeo, né? Eu deixei uma AK full dentro do baú, tá, galera? Eu me animei tanto ali com os itens duplicados que acabei nem vendo a AK full no baú, tá, galera? Então vamos dar mais uma olhadinha aqui. Show de bola, tá? O que eu perdi na outra invasão, eu vou recuperar nessa, beleza? Mano, eu vou levar esses itens tudo aqui. Deixa eu deixar essas tranqueiras aqui para trás. Eu vou levar porque eu deixo como isca lá para eles de novo, né? Então, vamos colocar essas lanças aqui de novo. Beleza? Vamos ver o que tem nesse outro baú aqui. Base perfeita, galera. Base perfeita. Ó, eu coloquei até menos carteira. Coloquei só 4. Para o preju não ser tanto. As minhas granadas agora eu não sei. Eu vou voltar lá na base, lá para mostrar para vocês. Para ver se duplicou esses itens aqui. Deixa eu colocar essas lanças. Beleza. Ah, tem a moto, pô. Oxe, estou esquecendo da minha moto, ué. Acabou um monte de itens aqui na moto. O que dá para eu levar é tudo. Eu acho que minhas granadas duplicaram, hein? Eu esqueci os itens que eles deixaram lá na base. Eles quebraram alguns baús e deixaram já... Alguns itens lá. Vamos ver aqui. Deixa eu pegar. Aqui, beleza. Já de bola, cartãozinho amarelo. Aqui, roupa da SWAT. Então é isso, né? Então é isso. Já vamos levar essas tranqueiras aqui. Aqui nesse baú não deixei nada, né? Não deixei nada. Mano, perfeito, galera. Perfeito. Invasão top das top. Bem, se fosse, se não fosse Eu vou levar essas AK aqui Porque Deixa eu colocar Que eu coloco o disca pra eles lá de novo Mano, vou até tomar água enquanto eu tô com sede Beleza E é isso, tá? Dá até pra eu colocar essa gasolina aqui E levar mais uma lança, né? Deixa eu dar uma olhada Não, não vou levar essas lanças não Vamos lá na base, galera Deixa eu colocar os itens aqui Eu vou colocar os itens aqui Vou mostrar pra vocês os itens que duplicaram Lá na... Ah, isso aqui eu deixei disca Mano, eu peguei uma... Acho que foi a GTA Acho que foi a GTA Killer Não lembro, mano Eu acho que foi ela Que eu peguei um monte de censura de calor, tá, galera? Então eu tô colocando... E eu guardei, não vou reciclar não, tá? Então vamos lá na base que eu vou mostrar pra vocês aí Tchau, tchau, vingazão de vingança Vamos lá pra nossa base agora É, 36 dias, galera Mano, eu limpei tanto... Eu tava com 25 dias Eu limpei tanto, mas tanto dados Na última invasão Que é o tanto de dia que subiu, tá, galera? Vamos lá mostrar os itens aí pra vocês na base Deixei lá no baúzinho Estamos aqui na base Já tá meu corpo caído ali, né? Tinha uma mina ali Eu acabei explodindo nela Show de bola Esses foram os itens aí que eles deixaram Na minha base Deixa eu colocar esses itens pra lá Pra eu fazer a separação aí Pra vocês, beleza? Eu coloco poucos itens, galera Eu até um aviso aí sobre esse bug, tá? Mano, parece que minha carteira roxa dessa vez não duplicou não, hein? Só duplicou só a azul Só porque eu tava precisando Não duplicou a carteira roxa Beleza? Ó, a mina duplicou É, dessa vez a carteira roxa não duplicou Tá? Ó lá, ó Esses itens aqui foram os que duplicaram Só porque eu perdi as carteiras roxas Não recuperei Beleza Ó, esses foram os itens Deixa eu dar uma olhada É isso mesmo Esses foram os itens Vou mostrar aqui pra vocês Beleza? Ó lá, ainda gastou um pouquinho na minha regatinha, hein, mano? Então esses foram os itens aí A carteira roxa dessa vez não duplicou Só porque eu perdi as carteiras roxas na invasão passada Mas não tem problema Porque o tanto que eu já ganhei, tá, galera? E uma dica aí também Você coloca poucos itens, tá, galera? Por exemplo É... Carteira Sempre coloca quatro, cinco, tá? Não coloca muito não Porque se... Se vinha aí prejuízo pra você Se os caras levarem aí Ferrou, tá, galera? Então é isso, tá? Os itens que eles deixaram que eu falo na base É que eles deixaram aqui, tá? É... Minha carteira roxa dessa vez não duplicou Foi o único item aí que eu acho que não duplicou, tá? E a granada também A granada também não duplicou desta vez Mas aí é sorte, tá? Eu vou fazer o bug aqui de novo Vou ver os itens Vou deixar... Vou deixar... Mano, eu vou colocar Só a partilheira E as carteiras roxas Essa... É, eu vou colocar esses itens aqui Não vou colocar muito não Porque se pegar uma base aí muito grande Ferrou, tá, galera? Então comenta aí o que vocês acharam no vídeo É... Mais uma vez agradecer A gente tá com mais de... Quase... Acho que 2.500 inscritos, tá, galera? Nossa, mano Muito bom mesmo Eu só até agradecer aí A todos vocês que sempre acompanham o canal aí Se não fosse por vocês Eu não teria atingido a meta aí De mil inscritos lá até o fim do ano, tá? E eu tô com a meta aí De 30.000 inscritos aí Nesse ano de 2020 até o fim do ano, hein, galera? Então conto muito com o apoio de vocês aí Vejam no Analytics aqui do Google Que muitas pessoas assistem Comentem Comentam Até deixam sua avaliação no vídeo Mas não são inscritas, tá? Se inscreve aí no canal aí Seja bem-vindo Que aqui tem vários vídeos aí De Last Day Life After E eu vou trazer outros jogos aí De sobrevivência também Que a galera tá me pedindo E... Eu já baixei, tá? É... Mas eu ainda tô esperando aí Pra fazer uma gameplay, tudo bem? Então, até o próximo vídeo Falou!